Aí Nando, acabou o único que foi seu, canta muito Vou fazer o que você disse, de solta Então vamos ver agora Vai lá meu filho Ficou Aí Soltei, não foi pra cima ainda não É agora Pia Aí tá certo Esse é doidão de verdade Outra rua soça Tá bom nenhum, tá bom Você não vai matar o taru Tem assim vocês, hein Aqui é que nem cachorro Tem assim Só quem tem é um oixo Mas chega pra aí Eita Valeu Nando Isso aqui é foda mesmo E você disse, a fera tá fazendo Valeu Valeu